Ora bem, aqui estamos nós a chegar para a zona industrial Tenho que virar aqui à direita Mas à esquerda Polígno Tremuedo Polígno Tremuedo Polígno industrial, logístico Tremuedo Aqui no meio do nada, mano Nossa senhora Ainda tem que ir em um restaurante isto, não? Podia ter, não é, mano? Podia ter, podia ter Isto é meio-dia, quase uma da tarde já, meio-dia e quarenta Dia ter Não tem Ora bem Isto agora aqui à esquerda Aí, não tem aqui nada Não tem aqui estourando tudo, nem lá Eita porra, assistiu agora Peguei esta porra Como é que é isto? Como é que é isto? Como é que é isto? Aqui não é? É isto aqui Oxe Parece um armazém velho, mano Que merda é isto? Este armazém aqui à direita Preto O teto Vermelho Parece um armazém velho, mano Como assim? É aqui mesmo? É sério? É Stark Group? É isto aqui mesmo? Será? Estranha? Este armazém aqui até já descarrega esta proposta à onda Ai, meu cristo Ai, meu cristo Já está, já está, já está, já está descarregado Já está descarregado Tivemos que é trato de frente aqui dentro do armazém Um armazém velhinho, não? Mas está cheio de garrafas vazias e garrafas de vinho Não tem muito espaço não aqui O justinho para entrar aqui dentro Não vamos ver para sair O abezinho está lá fora Na manobra Vai ser na bata aqui no botão dele Traz assim o botão Traz até o pano de vir aqui do outro lado Estão mais manobras, meus amigos Entrou melhor do que saiu Entrou melhor do que saiu Tchau, graças A gente já aproveita já estacionar aqui Conforme estou a sair de traseiro Já fica em cima do passeio estacionado Para ir ver onde é que é o próximo cliente É que é o tempo está sendo adito E é isso O armazém aqui, veja só o portão É aqui que a gente teve que entrar Vamos agora para o próximo Siga Bom, meus amigos A gente parou aqui nesta área de serviço A seguir a Ponte Vedra Antes de chegar a Vigo Vamos aqui comer qualquer coisa Vamos aqui dar pausa Vamos aqui comer qualquer coisita E depois seguimos Fui fazer a última descarga Olha Se não dá para um gajo estar a trabalhar sem comer Está foda Está complicado Lá, há bocado fui àquele café Mas não tinha nada para comer É só para beber café mesmo Ah Já está com fome Vamos então aqui comer qualquer coisita E siga a viagem Ora bem, meus amigos Já estamos nós no local da carga Na descarga, aliás Tem que entrar aqui neste portão aqui assim Aqui à direita Tem que alargar bem o máximo que puder O que tenho que fazer Tenho que entrar no sentido oposto onde eu estou agora Olha as ideias Mano, ó Isto é cada coisa que um gajo Às vezes apanha Isto, ninguém acredita Vamos a ver se eu consigo meter o caminhão lá a primeira Se não vai ser uma foda Não sei se vou conseguir entrar Eu estou a achar meio estranho O gajo diz que entra Para achar isto meio apertado Não é capaz de entrar mesmo Entra tudo aqui o máximo que puder Para depois Virar para cá Nossa, a traseira está passando pelo lado direito Justinho Justinho Ai meu Deus Estas coisas matam o meu coração Vamos descarregar aqui neste portão Depois passeio com essa graça Mas depois vamos ver como é que vai fazer passeio Pó O espanhol diz para Encostar aqui Deixar a traseira Aqui onde está Na direcção aqui do portão Que ele vem com o embestelho Vem com o embestelho E outra A descarga era para ter sido feita até a uma da tarde Não fazia Por acaso estava lá escrito O gajo mostrou-me Estava lá escrito nos papéis e eu nem vi Mas enfim Ou seja, vou ter que puxar eu as paletes para fora Só para evitar merda Que o homem disse É um favor que eu te faça E a minha vontade foi dizer Não preciso de favores Não queres descabelhar e voltar amanhã De uma caga para isso Era a minha vontade Mas eu não disse Não disse Só disse Ah, muitas graças Muitas graças Ai 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 Pode ir se ficar assim Vamos lá Vamos fechar os paletes para trás Para a porta Para o gajo tirar isso Eu sei que é proibido Sei que é contra a lei Mas não há o que fazer aqui Vamos embora Bom A gente já carregou ali os vazios Aquelas Eu sei como é que ele se chama Aqueles suportes dos parabrisas A gente já carregou aquilo Vamos agora aqui na A52 Mandar o agente ir para o estaleiro Vamos a ver o que vai acontecer Há uma coisa será A mim honestamente pouco me importa Nem estou muito para me chatear É o que for A gente faz E há tudo bom Teve a chover para caraças Ainda agora Podem ver a estrada está toda molhada Mas para onde chover agora Neste momento para onde chover Mas parece-me que eu vou apanhar a chuva lá Aparente outra vez Mas está-me a dar-se forças do nada De sério isto Ui Nossa senhora Bom Estou numa corrida contra o tempo Não podia chegar ao estaleiro Antes das sete horas da noite Porque a gente hoje só pode andar até às sete Só às quatro Só posso andar até às sete Com uma carga leve A gente está a subir Olha que coisa no vento Aquilo não espera A subir O Jóquer vai aqui Que até vai ganhar fundo O Jóquer vai aqui Parece aqueles comboios a vapor Vai Vai aqui Vai a dar gaso Está a pouca mais acima de 85 É assim E é isso Vamos então Olha que casa bonitinha Aqui do meio do nada À direita Olha lá Mas parem a imagem Para ver melhor Olha que bonitinho Isso Deve ter uma paisagem espetacular Aqui para a esquerda Não olha só Olha lá Mas é mais bonita Vou partilhar com vocês A imagem da esquerda Espera aí Deixa eu pegar aqui o celular assim Olha Só para vocês verem um bocado Ei Não dá para ver muito agora Estão que conseguem ver? A ver se dá para ver A ver se dá para ver Porque eu estou a olhar para a frente Só tenho o celular aqui do lado A paisagem bonita Mas não dá para ver muito bem agora A ver se aqui dá para ver aqui um bocadinho Olha lá Mas é bonitinha Bom Vamos lá então seguir Direito ao estaleiro A ver então Qual é que é a nossa surpresinha a seguir Estou cansado outra vez Bom Já são 5 e 45 Oh que dia maravilhoso hoje Ah vai É que estava a poder meter o celular assim O telefone assim desta maneira Assim Talvez assim Aqui assim Por aqui Era capaz de ficar umas imagens da hora para vocês Mas Claro que a parte do voante já ia tapar bastante a visibilidade do que estar ali à frente Estão a ver a jogada? Aqui já tapa um bocado mas Enfim Quem sabe um dia Eu tinha a cena do peito e tenho o suporte do peito Mas o suporte do peito vai gravar aqui Aí já não fica grande coisa não é? Mas enfim É a gente faz o que pode Vamos embora então Direito ao estaleiro a ver o que é que isto vai dar Vamos embora Ora bem meus amigos Estamos aqui a chegar ao estaleiro Estava a tentar a pôr aqui o celular mas isto não entrava Vamos ver se está aí alguém Acho que está aí alguém Para saber o que é que é para a gente fazer A gente estamos aqui a chegar em cima da hora São 18 e 52 A gente tem que parar às 19 O horário acaba às 19 Provavelmente eu vou-me a chegar aqui né Já estou à espera disso Que provavelmente vão dizer Não sei talvez desengatar Mas não faço ideia o que é que vim aqui fazer Para ser sincero Ainda estou para tentar entender Que porra é que eu vim fazer para aqui Mas já já eu vou saber Bom Até já Vamos lá Bom meus amigos Tive que desengatar o reboque A gente largou aquele reboque E vamos desengatar aqui um outro Vamos ver onde é que ele está Que é para Amanhã irmos carregar aquele para a França Mas não sou eu que vou para a França que aquilo Alguém vai Agora não sei ainda Se eu vou levar o reboque a um colega Ao meio do caminho Ao meio do caminho Se ele sair Sei lá Burgos ou Bilbao Pera aí Ou Volto para aqui e vou carregar outro Não sei Ou está aqui um Um gago trans Não sei quem é este gajo Madaf Não sei ideia quem é Por isso Vamos a ver Vamos lá então Procurar onde é que está o reboque É um destes que está aqui Eita porra Aquilo é velho Aquilo ali é pequenino Ele a perguntar-me se eu queria ir para Mallorca Disse só ele Agora? Não Outro dia? Talvez Agora não Para Mallorca Olha a quantidade de km que a gente tem até chegar Lá abaixo ao sul de Espanha Para apanhar o barco Para depois ir para Mallorca Para depois descargar E ainda apanhar o barco para vir embora Deus Mano Libra Oh Há uma coisa corre mal Um gajo perto do barco Se fosse noutro tipo de situação As coisas bem organizadas Eu até podia pensar nisso Mas A gente sabe com quem é que está a lidar Olha um comboiozinho bonitinho aqui Ah isto deve ser o comboio aí da cidade Agora há por causa do Natal Ando aí a passear de um lado para o outro Nossa Vamos lá procurar onde é que está o nosso reboque Até já Vá meus amigos Aqui está a gente já engatou Olha para esta merda Isto está Olha lá a cortina está muito mais avante A cortina A cortina devia estar aqui Estão a ver a ideia? Alguém pegou-a neste reboque Olha o estado em que deixou Desengatou Aqui O chão está aberto Espera aí que eu vou acender a luz Aonde? Agora podem ver bem Olha aqui O chão está aberto Vá ver a ideia? Olha esta palhaçada Como é que um indivíduo se chama? Profissional faz um trabalho deste E depois olha A porta está aberta lá em cima E eu quando parei aqui o caminhão olhei E reparei que A parte do lado esquerdo está mais baixa A parte do lado direito está mais alta Por isso a parte está no feixe Olha É aqui com este tipo de coisas que a gente tem que lidar Olha aqui como é que está o reboque Olha aqui Tudo aberto Mais de Ah Dois dedos Está aqui aberto Mais Mais dois dedos Isto devia estar aqui em baixo Olha para este trabalho Já informar o meu escritório Vou levar isto assim mesmo Para a Xabeza Não vou estar a fazer agora Foda-se Deus me livre Vou levar assim para a Xabeza E amanhã enquanto eles estiverem a carregar Vou abaixar o teto todo por igual Vou abaixar o teto todo por igual E acertar as As cortinas Eu não deveria de fazer Para ser sincero Eu não devia estar a fazer essa merda Quem andou com isto é que devia fazer isto Para se machucar arrombados Mas a gente vai fazer Pois então Eu não aceito Eu provavelmente devolver este reboque a algum colega E eu já que Não é Eu é que vi Aquilo tudo a chegado E então O rapaz da Xabeza já me disse Consegues pôr isto bem Diz-lhe Claro que consigo pôr bem A ver se isto descer Eu consigo pôr agora Se aquilo está encravado e na 10 O indivíduo devia informar e ainda informou E então O que é que a gente combinou amanhã quando for para carregar Vou ver o que é que se passa Ver se aquela merda desce na 10 Porque Meus amigos Já são 7 e tal da noite Eu quero me ir embora para casa Amanhã às 100 horas da manhã Tenho que estar de volta aqui Para ir Carregar E depois não sei Se trago para aqui Ou se vou levar A Irumo A Irumo não tem tempo Mas se vou levar a algum sítio para trocar com algum companheiro Vamos a ver Uma coisa ou outra A mim não faz diferença Agora Este tipo de trabalho Largar em um reboque assim Eu larguei o meu reboque ali Aquele que a trouxe E expliquei a ele Que as pontas das cortinas À frente e atrás Não estavam bem presas Que elas estavam constantemente a cair e ficavam abertas Eu expliquei a ele Porque a caixa onde guarda as cintas Está tudo fodido também Está tudo desgraçado Aquela caixa está-se a partir Que eu tive que tirar cintas e roquetes de dentro da caixa Que é para aliviar a pressão Porque a caixa está-se a partir E que aquele reboque precisava de mais uma caixa Porque aquela caixa é muito pequena para as cintas e para tudo que a gente tem que ter O relatório está feito Agora Se vão fazer ou não Isso é outra história Estão a ver ideia? Mas Enfim Olha esta aqui é velhinha Ah não dá para ver bem Mas talvez de dia Eu fiz o que tinha a fazer Reportei e informei Agora Se eles vão fazer alguma coisa ou não Isso é 8 e 25 testões Pô esta caminhada Aborrece-me fazer esta caminhada toda Para chegar ao carro Mas enfim Faz parte do serviço Olha Aqui uns oqueezinhos novos aqui Este é dois novos Este é dois velhos Olha a minha prima da aborreita aí coitadita E é isso Bom Vamos então despachar Aí para casa Tomar um duchinho Ter uma Raçãozinha caseira E é isso Minha mulher disse-me Que chegou uma caixa para mim Tem lá uma caixa em casa Não sei o que é ainda Quando chegar Já vou ver o que é que é a caixa Ela diz que chegou uma encomenda para mim Quando chegar já vou ver E coincidência Normalmente eu só ia ver No sábado Quando chegasse a casa Mas Assim como vou a casa hoje Já vou ver o que é A encomenda A encomenda que chegou Então vai meus amigos Esta caminhada mata-me Mas faz-me falta Para cá faz Então vai Forte abraço a vocês Fiquem com Deus Espero que tenham gostado Foi um dia longo pra caraça Assim com Muita coisa Eu não tirei mais fotos Lá quando As luzes de Natal Quando as luzes de Natal Que iram ao chão Não tirei mais fotos Para não ficar estranho Nem gravei Nem fiz stories Nem nada Era capaz de ficar assim Um bocado bizarro Não é? Estavam lá uns quantos com ódio a mim Outros estavam no meu lado Vocês sabem como é que é as coisas Então Está aí umas fotocitas só Aliás só tem uma foto A outra foto Eu tirei com o telefone da empresa Para mandar para o escritório Mas pronto Está aí uma foto para vocês terem uma ideia E é isso Mais um dia Mais uma jornada Vamos com saúde Correu tudo bem Menos lá para as luzes de Natal Mas o resto Correu tudo bem E é isso Bola para a frente Vamos embora Então é isso Para que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever Dar o like Compartilhar Deixar um comentarizinho E é isso meus amigos Forte abraço a todos vocês Isto é a vida de um caminista Meu nome é Dar Bull Fiquem com Deus Fui